A fundadora da sala de leitura, Xanana Guzmão, Cristi Suor Guzmão, pede aos jovens que devam ter os hábitos de leitura. A fundadora da sala de leitura, Xanana Guzmão, Cristi Suor Guzmão, pede aos jovens que devam ter os hábitos de leitura, de modo a estimular a criatividade, pensamentos críticos e descobrir novos mundos. Segundo a fundadora, os jovens devem despertar o interesse para a leitura. Entretanto, a sala de leitura Xanana Guzmão oferece internet gratuita aos estudantes para fazer pesquisa, livros na biblioteca e os estudantes podem levar consigo os livros para se lerem em casa. Ter acesso a livros em várias línguas, tétum, português, inglês, se calhar, barra, indonésia também. Acho que para a maioria dos jovens gostam de aprender novos conhecimentos. O problema é que a falta de acesso aos livros. É assim o papel da sala de leitura é muito importante, porque estudantes, universitários podem vir cá, visitar, emprestar também livros para levar para casa. Então, acho que é uma questão de acesso a livros. É também falta de cultura, de leitura, né? Esta é uma coisa que é preciso de muito tempo para incutir nas mentes das pessoas. A sua mensagem? A minha mensagem é de amar a sua própria cultura, a sua própria língua também, e ter sempre curiosidade sobre o mundo, né? Não deixar nunca de aprender. Recorde-se que a sala de leitura Sanana Guzmão foi estabelecida em julho de 2000, como a organização não lucrativa. Grecinda Oliveira, Lênia Lai, RTTL. Se você tiver informações factuais e não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. Se você tiver comentários, se você tiver informações na mídia social CiraCelec.